Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, sou Frens 6. O vídeo de hoje é sobre bebês e grávidas. Vamos lá. Vamos falar primeiro das grávidas. Perceberam que quando uma mulher tá grávida, ela anuncia pra todo mundo que que todo mundo faz? Fala, ah, parabéns, botando a mão na barriga dela. E o pai, nada. Eu acho que ele tem o direito também de ser parabenizado. Nossa, que barrigão lindo, hein? Parabéns. Parabéns pro pai também. Aqui no Brasil, os pais dão o nome pro bebê já no início da gravidez. Não, eu acho estranho porque na França a gente dá o nome só quando ele nasce. Antes disso, a gente chama ele de bebê. Isso tudo bem, mas o que eu acho estranho é que logo quando escolhe o nome pro bebê, ele dá o apelido, diretamente. Na verdade, o nome oficial, tipo, eles não chamam o filho de Carlos. Na verdade, Carlos é só pros documentos, porque eles nunca na vida chamam o filho de Carlos. Vão chamar ele de Cacá. Então por quê? Por que dar um nome oficial e um apelido? Chamar ele diretamente pro apelido? Por que não? Aliás, se você vai pra França com seu filho que se chama de Cacá, chama ele de Carlos lá, porque Cacá em francês quer dizer cocô. E bute! Formidable bute de Cacá! Oui, um bom bute de Cacá! O que é engraçado é que na França tinha uma amiga que se chamava de Corralina. Só que a gente chama ela de Cocô. Então, mesma coisa pra ela se ela vir pra cá. Cê é de Cacá? Cê é lá? É. Boa, Cacá, te apresento a Cocô, uma amiga francesa minha. Cocô, Cacá. Hum, casal lindo. É, não dá pra chamar eles assim, fica uma merda. Eu me lembro da primeira vez que eu fui no hospital visitar o bebê de uma amiga. Ei, Alexi, vamos visitar o filho da Fernanda no hospital? Vai nascer quinta-feira. Como assim? Como assim quinta-feira? A gente não sabe. Talvez vai nascer hoje, talvez quinta, talvez sexta. Ah, não, mas vai fazer cesagem. Ih, o que aconteceu? Tá com complicações? Ah, não, tá bem, por quê? Não, era esquisito pra mim, porque na Europa não rola cesariana. Unicamente se a vida do bebê ou da mãe está em perigo. É aí que eu entendi que, na verdade, a cesariana no Brasil não era pro bem-estar da gestante. Era pro bem-estar das férias do médico. Com a chegada do bebê nas casas dos pais, Às vezes tem casais que a casa dos pais não é mais a casa dos pais. É a casa dos ursinhos carinhosos. E aí E aí Obrigado.